Acesse recebidos pelo cacique com toque, pelos homens e pelas crianças, a maioridade. Eu queria que vocês tivessem tomado a vida de vocês para eles. Eu queria que vocês tivessem tomado a vida de vocês para eles. Com a prazer de emocionada de estar aqui e vendo essas situações lindas, enfeitadas, especialmente para a gente. O cacique faz questão de apresentar a família. Que família? Só filhos são vinte e quatro.